O mundo, ele se modifica a cada segundo, assim como você também. As empresas, elas abrem e fecham as portas a todo minuto. E a tecnologia nos conecta cada vez mais. E temos tudo isso aqui, ó, na palma da nossa mão. Isso aqui é um instrumento muito valioso e muito eficiente para ganhar dinheiro. Se é o que você quer ganhar dinheiro. Agora imagine uma ferramenta. O mecânico, ele pode ser o melhor do mundo. Mas se ele não tiver as ferramentas, ele não vai conseguir fazer a manutenção básica num veículo. Então partimos desse princípio. Agora imagine uma ferramenta que integra todas as suas necessidades e impulsiona suas vendas, seus objetivos, suas metas. Só imagine. Essa ferramenta já existe. E é com essa ferramenta que eu faço a manutenção dos meus veículos. É com essa ferramenta que eu ganho dinheiro. Com essa ferramenta que eu trabalho. Vou apresentar para vocês a minha empresa, uma das franquias dela, a Divbox. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Brasil é o quarto país em números de usuários conectados na internet, ou seja, 120 milhões de pessoas no mercado online, 120 milhões de pessoas para o seu negócio pescar, para o seu negócio alavancar, para o seu negócio prosperar. 120 milhões de pessoas, 120 milhões. Você venda um real para metade delas, sucesso garantido. É o que você quer? Não, você quer ficar reclamando, julgando e falando que não vai dar certo. Ou você vai correr atrás e fazer acontecer. Voltamos na história do rapaz da água. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para a Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que você vai vender tudo a R$4 e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta para o centro, compra um isopor de 25 litros, por R$18, sobram R$22, tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia e vai para o centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 carrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobram R$22, às vezes R$4 se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em dois dias tu teve um lucro de R$850, aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda R$750 no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a Cris, no seu caso, não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Não precisamos nem ir tão longe. O rapaz da água talvez você não conheça, mas a história do Eloy Buono você conhece. Que estava lá em cima, foi jogado no zero, do zero de novo, reconstruindo sua vida e hoje eu estou aqui, dono de uma das franquias da Divi Box, dono de outras empresas, trabalhando com fotografia e audiovisual e como sempre, trabalhando e prosperando com o trabalho. Eu vou falar uma verdade agora para todos vocês, daqui a alguns anos só vão existir dois tipos de empresa. Bill Gates disse isso e realmente isso vai se tornar realidade daqui a alguns anos. Quais são esses tipos de empresas? As que fazem negócios na internet e as que estão fora dos negócios. Somente esses dois tipos de empresas vão existir. Ah, mas essa Divi Box que você está falando, o que ela faz? Como eu vou ganhar dinheiro? Calma, relaxa. A pressa é inimiga da perfeição. Primeiro você vai ter que se aperfeiçoar. O que a Divi Box resolve primeiro? Vamos lá, para a sua empresa. A minha empresa não aparece no Google, Eloy. Divi Box resolve. Pô, o meu cardápio, a minha lista não abre no celular. A Divi Box resolve. Ai, meus clientes não acham meus dados de contatos. Ai, meus clientes não encontram a localização no mapa. Calma, a Divi Box resolve. Meus concorrentes aparecem muito mais na internet do que eu. Por quê? Existe um porquê. E esse porquê a Divi Box sabe e ela resolve também. Muito mais do que isso e muito mais além do que esses tipos básicos de serviço, a Divi Box tem, ela resolve. Além da atualização em tempo real, você consegue fazer o seu anúncio no seu próprio smartphone, atualizar, colocar seu banner, colocar sua logomarca, sua nova promoção, sua promoção diária. Então, tudo muito rápido, muito fácil. Coisa que você não teria no site, né? Existe uma programação, FTP, HTML, até mesmo em flash para você atualizar. Demoraria mais ou menos um dia para você atualizar uma promoção. Já com a Divi Box e com a sua landing page que a Divi Box oferece, você vai ter tudo isso na palma da sua mão em minutos resolvido. Então, é uma vantagem, não é? Para você que é empresário, está na correria, que tempo é dinheiro, deixa a seu critério de resolução. Outra coisa, você vai ter uma landing page e todas as ferramentas são totalmente semânticas. O que é uma ferramenta semântica? É que ela vai te colocar automaticamente nas melhores posições do Google. Porque toda a programação por trás de sua landing page, o Google consegue ler facilmente. Por isso, ele é semântico. O Google vai conseguir colocar você nas melhores posições. Vai ler rápido, muito rápido e vai jogar você muito rápido ali. Porque é a mesma linguagem dele. Então, ele não vai precisar traduzir para poder te jogar ali. A mesma coisa de você conversar com o brasileiro e você conversar com o russo, entendeu? Não é, se você saiba do idioma, você vai ter um tempo de tradução para poder dialogar. Então, é mais ou menos isso de uma forma leiga, explicando. E com isso, as melhores posições do Google. Primeira página, está entre os primeiros. Isso é muito importante e isso faz o diferencial. Outra coisa é que a tecnologia é toda responsiva. O que é uma tecnologia responsiva? Ela vai se adaptar totalmente a qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de tela. Desde um smartphone, um tablet. O jeito que você colocar e publicar, ela vai se adaptar a qualquer aparelho de qualquer marca. Então, isso é uma tecnologia responsiva. Mas o que é essa land page que tanto você fala? A land page é bem simples. Uma forma leiga é um site de uma página só, onde vai estar sintetizada todas as suas informações de forma objetiva e conectada totalmente com outras redes suas. Em sociais, redes de informações, WhatsApp, Facebook, Instagram. E o melhor de tudo isso, a atualização em tempo real, na forma da sua mão, totalmente rápido, fácil, simples. Essa é a grande vantagem, esse é o grande diferencial de uma land page. Além, como eu falei, ela conversa facilmente com o Google. Ela vende seu produto. Ela vai te colocar nas listas dos melhores. Para procurar um determinado produto em uma determinada cidade, você está com a Divi Box e vai aparecer para quem estiver procurando. Então, é muito simples, muito fácil. Ah, eu quero comprar um pneu de carro. Onde é que vende pneu de carro? Os melhores pneus? O preço mais barato? Pum, pum, pum. Qual cidade vai aparecer ali? Você, seja empresário do ramo que for, seja a moça que trabalha em casa, com salão, fazendo cabelo, unha, vendendo lingerie, ou até o grande empresário, as vendas de automóveis, barcos, etc. Você tem que vender. E para você vender o seu produto, seu produto tem que ser visto. Por isso que você precisa de um departamento eficiente de marketing digital. Porque sem marketing não existe venda, senão a Coca-Cola parava de fazer marketing. Já pensou se a Coca-Cola para de fazer marketing? A Dolly domina e você oferece um produto bom. Mas quem pode usar a land page e os serviços da Divi Box? Pequenos, médios, grandes, empresários, empreendedores, seja CNPJ, seja CPF. O que é um empreendedor? Um empreendedor é uma pessoa que se mantém, que trabalha para você mesmo. Desde a moça que trabalha em casa, fazendo unha, cabelo, maquiagem, vendendo lingerie, perfume, até um empresário nível hard. Para todos, todos precisam de marketing, todos precisam colocar o seu produto, todos precisam oferecer o seu produto, todos precisam vender o seu produto. Então, para vender o seu produto, você precisa de um departamento eficiente de tecnologia marketing. Além de um designer gráfico, altamente bonito, bacana, visual. O visual faz parte, o visual vende, o visual compra. Mas quanto custa uma franquia de tudo isso? Aí que está, R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 4.000, R$ 3.000, R$ 2.000. Quanto você acha que vale esse serviço? Quanto você acha que custaria esse serviço eficiente de marketing, que vai fazer o seu negócio prosperar, que vai fazer o seu negócio vender mais os seus produtos? Quanto você acha que vale? Sabe quanto você vai estar adquirindo isso? R$ 120,00. É surreal, não é surreal? É uma brincadeira, não é? Sim, R$ 120,00 a cada 90 dias. Se em 90 dias, os R$ 120,00 que você investiu não retornar para você através dos marketing, através das suas vendas, pelo amor de Deus, pode se enforcar e se matar, cara. Com bruxaria. Isso é surreal. A gente não pode nem considerar como um investimento. A gente nem pode considerar como um investimento. Uma ferramenta do nível tecnológico, deste que eu estou apresentando para vocês, totalmente nova, totalmente nova, com pouco conhecimento de outros empresários, onde você vai estar saindo na frente. Extremamente barato. Custo, benefício, mil por cento. Não podemos considerar nem como um investimento, porque você vai estar ganhando uma landing page, vai estar ganhando todo o suporte, toda assessoria em marketing digital. Tudo isso na sua mão, com posicionamento no Google, etc. e tudo mais, R$ 120,00, cara. Isso aí você gasta tomando água durante o mês. Agora, eu deixo como a sua reflexão. Se você é aquele tipo de pessoa número um, que entende, pega a visão e sabe do que eu estou falando, com certeza você vai investir nisso, porque futuramente você sabe o que vai acontecer, né? E futuramente não vai ser mais R$ 120,00. Com certeza não. O que você acha? Agora, se você é o número dois de pessoa, Ah, isso não dá certo, isso não é pra mim e tal. Tudo bem. Eu trabalho com isso, é assim, eu recomecei do zero e não estou mais do zero. Dessa forma. Aí é com vocês. Continua vendo o foguete subir. E reclamando, e falando, né? Número dois de pessoa, a gente não pode esquecer disso. Número dois é assim. É negatividade total. É aquele tipo de pessoa que tudo é não, tudo não consegue, tudo não dá. Tudo é fácil pra você e pra ela a vida é difícil, né? Vamos relevar. Bola pra frente. Então, essa é a Divi Box. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma boa dica pra vocês. E que ajude a prosperar o seu negócio, a melhorar a sua vida e atingir os seus sonhos e objetivos. Especialmente suas vendas. Esse é o objetivo. Eloy Buono, trabalhando junto com a Divi Box pra ver o seu negócio crescer e prosperar. Muito obrigado.